Estamos de pé. 1, 2, 3, 4. Entrou a banda outra vez. 1, 2, 3, 4. Verso. Bumbo e voz. 1, 2, 3, 4. Convenção. Verso. Bateria e baixo do bume. 1, 2, 3, 4. Não caminhamos. Convenção. 1, 2, 3. Pequena pausa. 1, 2, 3. Instrumental. 3, 4. Convenção. Perseguidos. Convenção. Não caminhamos. Não caminhamos. Virada. Pequena pausa. 1, 2, 3, 5. Convenção. Dois compassos. A perseguição. Bumbo e voz. 3, 4. A covering. O que. O que? Bumbo e voz. A perseguição, muda o groove Riffa e guitarra O inferno não pode travalecer Crescente, um, dois, três, quatro Não caminhamos, sai bateria Um, dois, três, quatro Virada, volta a banda Um, dois, três, quatro Só bateria, quatro compassos Um, dois, três, quatro Um, dois, três Volta a banda A perseguição Um, dois, três, quatro Pausa Um, dois, três e Convenção Gan, gan, gan Volta a banda Um, dois, três e A perseguição Riffa e de baixo O inferno não pode prevalecer Crescente Instrumental Um, dois, três, quatro Outra vez Convenção Para finalizar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tchau Um, dois, três, quatro Tchau 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 Tchau